Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês vários e vários itens gratuitos que a gente vai estar recebendo em breve no Fortnite E além disso os desafios da semana 6 da skin do Deadpool já foram encontrados dentro dos arquivos do jogo Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo como vocês podem conseguir esses itens de graça Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 10 segundos Se não quando você desbloquear a skin do Deadpool, assumirá do seu inventário Salve seu Deadpool com seu like Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e gurizada no vídeo Hoje é o seguinte, manos, mais um vídeo de Fortnite E bom galera, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como vocês podem estar completando os desafios da semana 6 da skin do Deadpool Que vão chegar em breve no Fortnite Eu particularmente tenho quase todas as informações sobre vazamentos e muito mais Bom, mas antes de começar o vídeo galera, não se esqueça de deixar o like Também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal Isso é uma recomendação pro YouTube poder notificar você quando sair vídeo novo E rapaziada, uma coisa está me deixando muito triste Recentemente eu estava analisando o canal e percebi que 46% das pessoas que assistem o canal ainda não estão inscritas Então se você ainda não é inscrito aqui do canal, já arrasta a tela pra baixo e se inscreve É apenas um clique que vai fazer a diferença na vida de outra pessoa E bom rapaziada, quero avisar a todos que estão presenteando inscritos Vou dar vários pacotes Lendas Gloop enquanto ele ainda estiver na loja Então se você também quer ter a chance de receber um presente grátis de mim Tudo que você precisa fazer aí nos comentários Comentar várias vezes o seu nick da Epic Qual plataforma você joga Então se você ainda não me apoia na loja velho Vai agora na loja de itens e me apoie com a tag GG Alistar Underline YT Fazendo isso você vai me ajudar demais E vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo A terem sua skin pela primeira vez E além disso você concorre a ganhar skins de graça no Fortnite E bom, agora sim, vamos para o vídeo Stealth Controles Os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com Trigger Stop e Pedals Com o melhor custo do mercado Estão nessa loja Atilize o nosso cupom GG Alistar E tenha vantagem em cima do seu oponente Link na descrição Vamos lá então rapaziada Começou mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte galera Quero começar esse vídeo falando a respeito Duma skin que vai vir em breve pro jogo Essa skin está confirmada pela própria Epic Games Que ela vai chegar em breve no jogo Essa skin vocês já devem saber qual é Ela já foi encontrada dentro dos arquivos do jogo Vai fazer dois meses E é uma skin que ela já está dentro dos arquivos do jogo Desde a temporada 1 do capítulo 2 do jogo Muitas pessoas estavam teorizando Que a gente receberia essa skin no nível 100 Desse passo de batalha E a skin que eu estou falando É a skin do ouro E essa skin é uma das que deixaram Muitos leakers e vazadores com dor de cabeça Isso porque dentro dos arquivos do jogo Ela já mudou tantas vezes Que a gente não sabe como que ela vai vir pro jogo E tudo indica que a gente vai receber a skin do ouro Em breve na loja de itens do jogo E já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Que além da skin A gente vai estar recebendo vários desafios Com recompensas totalmente gratuitas Porém antes de eu falar a respeito desses itens de graça Que vão vir para o jogo Eu quero falar com vocês a respeito De uma mudança interna no mapa Que a gente vai receber após essa skin chegar no jogo Essa skin tornará uma parte do mapa em um deserto E a gente também vai receber em breve Uma pirâmide no jogo Isso já foi confirmado no teaser Dessa temporada Onde mostra uma pirâmide E uma tempestade de areia E essa é uma teoria que antes do início Dessa temporada Muita gente estava dizendo Porque no lançamento do teaser Dessa temporada A gente podia ver Meio que duas skins Fugindo de uma tempestade de areia E no canto direito da tela A gente podia ver uma pirâmide Mas você deve estar aí nos comentários Se perguntando O que que tem a ver a skin do rei do ouro Com uma pirâmide Que vai chegar no Fortnite Jeff Me explica pra mim Bom galera Caso vocês não saibam A skin do ouro É inspirada no Midas Não Não é o Midas Desse passe de batalha Que eu estou falando E sim o rei Midas Da mitologia grega O Midas na vida real Ou na mitologia grega Fale como você quiser Ele era um rei Que foi amaldiçoado Com o toque de ouro Onde tudo que ele tocava Se transformava em ouro E a Epic Games Se inspirou nessa história Para fazer a skin do ouro Ou a skin do rei Midas Tanto faz E bom Muita gente também está dizendo Que essa skin Pode ser um estilo de graça Da skin do rei Midas Do passe de batalha Por conta dele ter um arranhão No seu olho esquerdo Ambas as duas skins Tem esse arranhão No olho esquerdo Como vocês estão vendo aí na tela E muita gente está dizendo Que é a mesma skin Ou são parentes E etc E sim galera Pode ser que a skin do Midas E do ouro Sejam algum tipo de parente Sei lá A skin do rei de ouro Pode ser Sei lá O vô da skin do rei Midas Porém galera Nada a ver Eu acho que essa skin Não é nenhum estilo desbloqueável E ela vai vir sim Para a loja de itens Porque ela não tem Meio que nada a ver Com a skin do Midas Do passe de batalha E bom Para confirmar mais um pouquinho Que a skin do ouro Não vai ser um estilo Da skin do Midas Do passe de batalha A skin do ouro Foi encontrada dentro Dos arquivos do jogo Com um estilo desbloqueável Um estilo onde ela está Totalmente Sem o poder do ouro Então sim galera Confirmado A skin do ouro Não vai ser um estilo Da skin do Midas Do passe de batalha Mas deixa aí nos comentários O que vocês acham A respeito disso E bom rapaziada Agora eu quero falar com vocês A respeito dos desafios Da skin do rei de ouro Que vão vir por Fortnite Já foram encontrados Todos os desafios E são esses aí Que estão aí na tela Que vocês podem ver Estão em inglês Completando esses Quatro primeiros desafios A gente vai estar recebendo Uma quantidade Muito boa de XP A cada desafio E nas últimas duas recompensas A gente vai estar recebendo Uma picareta de ouro Totalmente de graça E também uma camuflagem De arma Totalmente de graça E se vocês perceberem bem Nessa camuflagem de arma Vocês podem ver Que tem a mão Da skin do rei de ouro Encostada na camuflagem E essa camuflagem Já foi mostrada também Durante o trailer Dos helicópteros Que estava na mão Da skin do rei de ouro Então a Epic Games Já está anunciando A skin do rei de ouro Mesmo sem ela Ter chegado no Fortnite E bom rapaziada A gente vai estar recebendo Esses desafios Em breve no jogo E quando eles chegarem No Fortnite Eu vou estar fazendo o vídeo Lá no meu canal secundário E ensinando como Vocês podem estar Completando eles Então se você ainda não é inscrito Lá no meu canal secundário Se inscreva O link está aí na descrição Passa lá e se inscreve GG Alistar Code É o nome do meu canal secundário Já aproveita e me segue Lá no meu Instagram O link também está aí na descrição Bora pegar aí 6 mil seguidores por lá Estou postando conteúdo Por lá todos os dias E vocês não vão querer perder E bom rapaziada Agora eu vou ensinar Para vocês como vocês Vão poder completar Os desafios da semana 6 Da skin do Deadpool Completando esses desafios A gente vai estar recebendo Uma camuflagem de arma Do Deadpool Totalmente de graça Na nossa conta E essa camuflagem de arma É muito legal Porque ela fica Com o rostinho Do Deadpool Ali do lado E essa camuflagem de arma Eu já tinha feito um vídeo Falando a respeito dela Antes dela ter sido vazada Então se você ainda Não viu esse vídeo Galera Esse vídeo está muito bom É só clicar nesse card Que vocês estão vendo Aí na tela E vocês vão ser direcionados A esse vídeo E bom galera Agora eu vou ensinar para vocês Como vocês vão poder Completar esses desafios O primeiro desafio Traduzindo do inglês Para o português Fica algo como Encontre o grande Marcador preto Do Deadpool E como a Epic Games Geralmente sempre adiciona Esses itens do Deadpool Espalhados pelo lobby Do jogo Essa espécie de caneta Que se chama Marcador Caso vocês não saibam Vai ser encontrado Ali pela volta Do computador Da skin do Deadpool Ou mesmo ali Pelo lobby Do passe de batalha E etc Então é só vocês darem Uma olhada aí Por volta Do passe de batalha De vocês Ou do QG do Deadpool Que logo logo A gente vai estar encontrando O marcador preto Da skin do Deadpool E bom galera Agora que eu ensinei Para vocês Como completarem O primeiro desafio Eu vou ensinar Para vocês Como vocês podem Estar completando O segundo O segundo é muito mais fácil Do que o primeiro Pode confiar em mim Bom O segundo desafio É muito simples galera A gente vai ter que Desfigurar Pôsteres espalhados Pelo mapa Três ao total Porém a gente vai ter que Fazer isso Com os posters Do espectro E do time sombra Porém a gente ainda Não sabe se a gente Vai poder utilizar Esses outros dois posters Que vocês estão vendo Aí na tela Esses dois posters Ainda não estão confirmados Que a gente vai poder Utilizar o nosso spray Nele Para estar conseguindo Completar esse desafio Bom Porém esse desafio É muito simples De completar É só vocês irem Nessa região Que eu estou marcando Aí na tela Para vocês verem Nesses locais Vocês podem encontrar Esses posters E é só você chegar Pertinho ali E utilizar o seu spray Caso o spray Não funcione Apenas dá uma picaretada E pronto Você já vai ter conseguido Completar esse desafio E ao completar Esse desafio A gente vai estar ganhando Totalmente de graça Essa camuflagem de arma Que vocês estão vendo A camuflagem de arma Da skin do Deadpool Muito legal Comenta aí nos comentários O que vocês acharam A respeito Dessa camuflagem E bom rapaziada Além da picareta Da skin do rei de ouro A gente vai estar conseguindo Pegar essa picareta A Ashy of Champions Totalmente de graça Ao jogar o Fortnite E Champions Series Chegando em alguma posição Do campeonato Do Fortnite E Champions Series A gente vai estar recebendo Em breve no jogo Essa picareta Totalmente gratuita Na nossa conta E esses foram os itens Totalmente de graça Que a gente vai receber Nessa temporada Ainda que já for encontrado Dentro dos arquivos do jogo Se você assistiu o vídeo até aqui Não se esqueça De deixar o seu like Se gostou Se inscrever no canal E ativar o sininho Das notificações Para não estar perdendo Nenhum vídeo Comente aí nos comentários Hashtag Itens grátis Que eu vou marcar O seu comentário Com um coraçãozinho Vou te adicionar E vou te enviar Um item de graça E além disso Você vai ganhar salve No próximo vídeo E bom rapaziada Muito obrigado A você que assistiu o vídeo até aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Aqui do canal Se torne um membro Tamo junto Tchau 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 Tchau